Olha, a municipalização do trânsito é uma exigência legal, mas infelizmente alguns prefeitos ou muitos prefeitos não querem assumir essa responsabilidade, o que motiva o Ministério Público a ajuizar ações civis contra essas prefeituras para que o judiciário obrigue esses municípios a cumprirem a sua responsabilidade, e a sua obrigação, que é de assumir a gestão e a organização do trânsito do seu município. Foi o que aconteceu agora em Conceição, conforme matéria publicada pela Assessoria de Imprensa do Ministério Público da Paraíba. Está aqui a matéria. A promotoria de justiça de Conceição ajuizou quatro ações civis públicas com pedido de tutela de urgência para obrigar os municípios de Santana de Mangueira, Santa Inês, Ibiara e Conceição a tomarem as medidas necessárias para a municipalização do trânsito, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. As ações foram ajuizadas pelo promotor de justiça Levi Emanuel Monteiro de Sobral. As ações são resultado de inquéritos civis instaurados para discutir a política pública da municipalização do trânsito nos quatro municípios, fruto de discussão no âmbito institucional do Ministério Público. A promotoria de justiça iniciou discussão com os municípios acerca da integração do município de Conceição ao Sistema Nacional de Trânsito, adequando o serviço conforme idealizado pela legislação de regência. Foram realizadas três audiências extrajudiciais para discutir o tema, uma das quais contou com a participação de representantes da Federação dos Municípios da Paraíba no Batalhão de Trânsito do Estado, do DETRAN, e durante essa audiência foi apresentado o caminho a ser seguido pelo ente federado, promovido para a implantação do trabalho pretendido com a apresentação de pré-projetos para a criação do órgão local. Entretanto, as tentativas de resolução extrajudicial não tiveram êxito. Nas ações, o promotor de justiça destaca as peculiaridades e a necessidade de cada município ter seu órgão de trânsito, bem como a estrutura necessária. Desse modo, diante da recusa em apresentar proposta resolutiva ao pleito, até mesmo com a expressa rejeição em firmamento de TAC, não houve outro caminho ao Ministério Público, a não ser a judicialização da matéria, diz o promotor na ação. Bom, então o Ministério Público de Conceição tentou resolver o problema extrajudicialmente com os prefeitos, mas eles se negaram, se recusaram a assumir a sua responsabilidade, os prefeitos desses quatro municípios que integram a comarca Conceiçãoense, e diante dessa recusa, dessa negligência dos prefeitos de assumir a sua obrigação legal, que é a gestão do trânsito, a organização do trânsito, o Ministério Público ajuizou essa ação contra essas quatro prefeituras, e a gente espera que a justiça possa, de fato, com base na legislação em vigor, condenar esses municípios a assumirem a sua responsabilidade. É importante destacar que em algumas prefeituras, até existe superintendência de trânsito, mas servindo apenas de cabelo de emprego, porque na prática, de fato, não funciona, ou seja, muitas vezes os municípios criam até os órgãos de trânsito, mas não integra o município ao Sistema Nacional de Trânsito, não assume, de fato, essa gestão do trânsito, e fica tudo do mesmo jeito como agravante. Exatamente, o agravante é o cofre público onerado, muitas vezes com cargos de comissão, que são na área do trânsito, que não funcionam na prática. E na maioria dos municípios, nem sequer o órgão de trânsito é criado, e há uma recusa dos prefeitos em assumir, infelizmente, essa responsabilidade. Mas é preciso que assumam, principalmente, cidades maiores, como, por exemplo, Conceição, a segunda maior cidade regional, que já tem um grande número de veículos, além, obviamente, de pedestres. Então, vamos esperar que a justiça, de fato, faça cumprir a lei, obrigando esses municípios a assumirem a sua responsabilidade para com o trânsito.